O que é isso, bebê? A culpa é de Ricardo e Rafael, bora, delícia! Vem comigo, delícia! Vem comigo, vem comigo, coração! Dias, se bem, se diz! Tô aqui bebendo em um boteque de esquina, se beija e pinga depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade, eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu, o coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade, daquelas que o coração mate, 99125003, olha eu recaindo outra vez, lembrei que tô bloqueado. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa. De rama, de rama, de rama, se veja. Que que é isso, Ricardo? Tá chovendo, é filha? Não? E por que que você tá toda moradinha assim, bebê? Lama, sai, coração! Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu, o coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade. E bateu uma saudade, daquelas que o coração mate, 99125003, olha eu recaindo outra vez, lembrei que tô bloqueado. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa. Ah, vem, bebê, vem! Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa. Derrama, 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 se veja. Fala! Vamos de si, é Gustavinho! Haha! Vamos embora, bebê! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura! Isso é uma maçaia! Olê, olê! O cafajeste da lavada chegou, bebê! Ei! 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 E se a lavacão é o meu mesmo? Aumenta o som da casa, vamos dançar chamada! Que delícia, que delícia! Ei! Fim de semana chegou, tá lindo? Hoje eu vou pra casal! Cheira! O pique já tá na conta! Cheira! Hoje eu vou a passar lá! Ei! Ei! A novinha safadinha quer o que, quer o que, quer o que, quer o que, quer o que Eu tô trazendo uma lambada pra você, pra você, pra mexer, pra mexer, pra mexer Fim de semana chegou Tá lindo, hoje eu vou bagazar Geral, o Pix já tá na conta Geral, hoje eu vou avassar Geral, a novinha safadinha quer o que, quer o que, quer mexer, quer mexer, quer mexer Eu tô trazendo uma lambada pra você, pra você, pra você, pra mexer, pra mexer E a novinha safadinha quer o que, quer o que, quer o que, quer o que, quer o que Eu tô trazendo uma lambada pra você, pra você, pra você, pra você Tu vai tomar lavada Tu vai tomar lavada Tu vai tomar lavada Tu vai tomar lavada O nome dele é Ricardo, bora, bebê Que sol é esse, Ricardo? Que delícia é essa? Pega a vaçola, minha tia Pega a vaçola, minha tia Vai, vai Isso é la bassaia Aumenta o som, vem Fim de semana chegou Tá lindo? Hoje eu vou balançar Geraldo, o pico já tá na conta Hoje eu vou avassar lá Vem, vem, vem A novinha safadinha que é o pico Eu tô trazendo essa lambada pra você Pra mexer, pra descer, pra mexer, pra descer E a novinha safadinha que é o pico Eu tô trazendo essa lambada pra você Pra descer, pra mexer, pra descer Tu vai tomar lambada Tu vai tomar lambada Tu vai tomar lambada Tu vai tomar lambada Fui num brega ontem Mas não vi você Ô, Maulim, pergunte Tu não foi por quê Eu fiquei esperando Tu aparecer E como tu não foi Eu só fiz me fuder Me pediram um balde long neck Cê beija a cara da peste Deu me livre Deu ir lá Daí chegou duas meninas de Recife Pedindo um litro de uísque Eu tive que pagar Aí foi quando encostou a raparela Me contando a história dela Que nem fez até chorar E eu sofrendo a conta Subi barranco Pedindo a todos os santos Para me tirar de lá Eu cheguei com mil contos no bolso E saí só com uma nota de cem Eu tô igual Os mamonas assassina Me passaram a mão na bunda Então eu não comi ninguém Oh, rolê sem futuro 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 Oh, oh, oh Lamba saia PS3CDs Esse é moral Eu tô com uma energia Trazada agora Rolê sem futuro Não pega Mas não vi você E por mal lhe pergunte Tu não foi porque Eu fiquei esperando Tu aparecer Como tu não foi Eu só fiz de Me pedir a um balde logo E né que cê beija a cara da peste Deu me livre, deu em lá Aí chegou duas meninas de esse Pedindo um litro de uísque Eu tive que pagar Aí foi quando encostou a raparela Me contando a história dela Que me fez até chorar E eu só vendo a conta Subi o barraco Pedindo a todos os santos Para me tirar de lá Eu cheguei com mil contos no bolso E saí só Com uma nota de cem Eu tô igual Os mamonas assassina Me passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém Oh, oi 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 o Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agadinho E a gente ia mesmo só pra se abraçar Você com o laque no cabelo e vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Você se... só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas E eu mesmo querendo seu beijo roubar E você me dava né verdade? E por mais que eu me esquivava Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambrita Aquele bruto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava E eu lhe apertava e olhava seu busto No carpete querendo pular Que delícia de mulher Roberto Eu todo cheiroso a Lancaster E você a Chanel E eu era o menino mais fácil papel De um homem terrível Só pra lhe agradar Que delícia! E tudo que a gente transava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas E eu todo querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambrita Aquele bruto bonito Ia me abraçar Salve Reginaldo Rossi O rei do brega Estrela Bassaia Que que é isso, Ricardo? A chuveira é filha Não E por que que você tá toda moradinha assim, bebê? E aí, bebê? Deixa eu mergulhar dentro de você Olê, olê O cafajeste da lambada chegou, bebê! Luba a saia Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvido a voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vem assim, mulher! Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Vai! Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti O nome dele é Ricardo Moura E a culpa é toda dele Isso é Luba a saia, coração Esse é o baú do Luba a saia Transformando lambada em sucesso E lambada em sucesso Dias e Dias Canta coração Que minha alma necessita de ilusão Oh! Sonha coração Não te enche as de amargura Vai! Vai! E esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vem se! Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer loucuras de amor pra te encantar Passar a noite claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Vem, bebê! Vem, bebê! Chama ela pra dançar essa lambada com você Aumenta o som do carro, minha tia Vai! Vai! Vem! Por você eu aprendo até a falar inglês, bebê Estalabastar é o coração Chama! Vem! Time We're the time So whiskey to low again Ai, eu wanto be there Ai, eu wanto be there Que de vista é claro Long, long, long So we skip to long again I won't be there I won't be there It will be long again I will on the dark It will be long again I will on the dark Vai, Ricardo! It will be long again I will on the dark Chama ela, chama, chama, chama! It will be long again I will on the dark Que delícia! Que delícia! Meu professor Joel Fassara Meu professor de inglês aí Tamo junto! Lama saia, bebê Time When the time So we skip to long again I won't be there I won't be there It will be long All that long So we skip to long again I won't be there I won't be there Let's not touch it Vai If it's long again I will on the dark If it's long again I will on the dark If it's long again I will on the dark If it's long again I will on the dark A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê Olê, olê O que faz gesto da lavada de gol, bebê Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Vem, delícia Isso é amor Uma doce mentira Mas quando tá só Se molde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Chama, chama Vem Eu não quero tocar em você, ó, bebê E fazer teu jogo vai me deixar louco Vem, bebê Vai Sei que você pensa O amor é desse jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Vem, bebê Jamais dizer adeus Já não É mais Vai Viver Assim Acima de que amor Eu não Eu não quero tocar em você, ó, bebê E fazer teu jogo vai me deixar louco Vai deixar o campo a geste, maluco Vem, que você pensa O amor é desse jeito Oração quebrado E orgulho inteiro Vem, vem, vem Amar Assim Vem Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa A grande surpresa Viver Assim Assim Mudei de amor Vem, que você pensa e diz Transformando sucesso em lambada E lambada em sucesso É assim, bebê Isso é uma saia, coração Não aprendi a dizer adeus Vem Não sei se vou Me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores tem vão São aves de verão Se tem que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Vem, bebê O nome dele É Ricardo Moura A culpa é de quem? Piazinha Delícia O baú do Lamaçaia Chama ela pra dançar Essa lambada com você Ó Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vem, vem Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tem que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tem que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Vem comigo, bebê O baú do La Massaia É sucesso, bebê Agonia, agonia, agonia Chama ela pra dançar Esse é o baú do La Massaia Transformando lambada em sucesso Sucesso em lambada Erdoas, estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Tua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Vem mulher, vem Que eu estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quente E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Isso é o baú do La Massaia É o baú do La Massaia Dois mil e vinte e dois Vem, vem Tive a gerenciamos Eu quero que venda Eu se a te dizer que hoje Estou de bem com a vida E não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Vem, vem, vem É morrendo por dentro E há tanta saudade Morando em meu peito Vem, Ricardo, morar! Vai! Vida, descova minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Vem, sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Que os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Esse é o barulho do Namassaia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Bebê! Bebê! Porque eu penso nela no caminho Imagino seu carinho E tudo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio Dou um jeito de espantar A solidão E é de dia eu ando mais veloz E a noite Todos os faróis iluminando A escuridão Vem, eu sei Tô correndo a encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Vem, bebê! Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei meu para-choque Um coração com o nome dela Já rodei o meu país inteiro E como um bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpador desliza Vai, vem no para-brisa Bate igual meu coração Doido pelo doce do teu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel Vem! É no acostamento dos teus braços Que eu deslizo meu cansaço E me abasteço Desse mel Desse mel Eu sei Tô correndo a encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Vem, vem, vem Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração com o nome dela A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Bebê Esse é o baú do Lava Saia E essa música vai para todos os caminhoneiros do Brasil Vem, vem, vem Vem, vem Seis Deber eabra Vem, vem Vem Seis Existe Asse Tras Al Prime Seis Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí